Ele friozinho gostoso, muitos gostam, é claro, deste frio, né? E pra acompanhar, nada melhor que uma sopa. E o Sabor em Quilo aqui da Rua Matos Costa tem um cardápio especial relacionado à sopa. É isso, William? É isso aí, Cristiano. Nós estamos fazendo agora, nesse inverno, todos os dias, duas variedades de sopa. Então o cliente pode ligar pra nós, ou mandar um WhatsApp, e a gente faz a entrega também. Na região central, sem custo nenhum de entrega, e nos bairros distantes, com uma taxa diferenciada. Lembrando que os produtos usados nas nossas sopas são de produção própria. É o capelete caseiro, todos os ingredientes feitos por nós mesmos. Então a nossa sopa é diferenciada. Olha só, que beleza. Dado o recado, então, tá aparecendo aqui o telefone de contato. Ficou com vontade, né? Então liga pra cá, peça a sua sopa.